Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, do canal Intermate, trazendo para vocês mais um vídeo aqui. Ele fala o seguinte, determine quantos pares de números inteiros, x e y, satisfazem essa equação, x2 sobre 2, mais 5 sobre y, igual a 7. Se você multiplicar essa equação por 2, você vai ter x² mais 10 sobre y, igual a 14. Como x tem que ser inteiro, x² é inteiro. Como 14 é inteiro, esse 10 sobre y, ele precisa ser inteiro. E para ser inteiro, esse y tem que ser um divisor de 10. Então, y tem que pertencer ao conjunto de divisores de 10. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 5, e mais ou menos 10. Agora, vamos checar, né, qual desses atende as condições do problema. Y igual a 1. Se o y for igual a 1, beleza, né? Porque vai ficar x², igual a 10 dividido por 1 vai dar 10, 14 menos 10, 4. Então, x vai ser igual a raiz de 4, mais ou menos, mais ou menos 2. Então, aí, eu já consegui dois pares. Então, o par 2, 1. E o par, menos 2, 1. Agora, vamos ver o par, o y igual a menos 1. Se o y for menos 1, aqui vai dar menos 10. Passando para cá, vai dar 24. Não é quadrado perfeito. Então, menos 1, não serve. O 2. 10 sobre 2 dá 5. Jogou para cá, 9. Opa, então, peraí. x igual a 2 serve. Dá x² igual a 9. E, portanto, x vai ser mais ou menos 3. Eu consigo dois pares. 3, 2. E menos 3, 2. Certo? Já era. O 5. O 5 aqui vai dar 10. Dividido por 5 dá 2. Dá 12. Não é quadrado perfeito. Se eu jogar y igual a menos 2, vai dar menos 5. Tá? Melhor. menos 5 vai dar menos 2. Opa, então, peraí. Aqui tem mais 1. Mais 1 que interessa para a gente. y igual a 5 dá 2, dá 12. Não dá. Menos 5 dá. Porque dá menos 2, dá 16. E aí você vai ter mais 2 pares. x igual a mais ou menos 4. Logo, a gente vai ter 4 menos 5. E menos 4, menos 5. Mais 2 pares. E agora o 10, né? Se for 10, vai dar 13. 10 sobre 10 é 1. Vai dar 13. Não é quadrado perfeito. Menos 10, vai dar menos 1. Vai dar 15, que também não é quadrado perfeito. Então, na verdade, eu só tenho essas possibilidades. Logo, eu tenho 6 o quê? 6 pares. E são solução desse sistema. Beleza? Então, deixa lá suas críticas, sugestões, comentários. Até o nosso próximo vídeo.